Música Quando inocentes são presos para alimentar a ganância pelo poder. Polícia Federal prendeu temporariamente o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio em Campo Grande. Ativista pró-Bolsonaro Sara Winter foi presa hoje cedo pela Polícia Federal. Quando o mecanismo entra em convulsão e tem que expulsar deputados que não querem se envolver com atos de corrupção. Quando jornalistas são alvo de censura prévia e tem que deixar o país para exercer sua profissão. Quando uma CPMI para investigar fake news é aberta pelos próprios difusores de notícias falsas. Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kiss Sórdida, uma coisa assim. Quando a trama de um golpe contra o presidente parte do próprio partido que o elegeu. E na realidade o objetivo deles era tirar o presidente, cara. Quando o país chega nesse nível de tensão é preciso de uma nova geração. Que uma nova geração se posicione contra a corrupção. E surjam os guardiões dos muros desta nação. Tão perigosos quanto a esquerda são os inimigos que se fingem de aliados, mas sempre tramaram contra o presidente. A reportagem descobriu que Luciano Bivar trama um golpe contra o presidente da república. Ele usou dois poderes para a trama. O legislativo e o judiciário. Bivar utilizou o deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, para criar uma falsa narrativa. Junto ao Supremo Tribunal Federal, de que Bolsonaro e seus aliados estariam conspirando contra o STF. Buscando uma ruptura entre os poderes. Tudo mentira. A partir do depoimento de Nereu, a Suprema Corte Brasileira abriu de ofício o inquérito 4871, conhecido como das fake news. Que também deu origem ao 4828, chamado de Atos Antidemocráticos. O inquérito ficou sob a responsabilidade de Alexandre de Moraes. Que baseado nos ofícios, nos depoimentos de Nereu Crispim, determinou busca e apreensão. Na casa de dez deputados federais, dois senadores da república, dezenas de influenciadores digitais, jornalistas. E depois nas prisões de Sarah Winter e desse jornalista, Oswald Eustache. E mais cinco presos políticos. O deputado que iniciou os inquéritos será o mesmo que vai encerrá-los. Ele contou ao nosso núcleo de jornalismo investigativo que tudo isso não passa de uma grande conspiração. Para que Bivar mantenha o monopólio do partido que elegeu Bolsonaro. E também mantenha o controle do fundo eleitoral de 193 milhões de reais. E vou dar um depoimento e vou falar a verdade. Que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar, né? Para tentar acumular um grupo de deputados, né? Que estavam a favor do presidente da república. O único interesse de manter o monopólio do PSL. Só isso aí que eu falei. O monopólio financeiro, né? Monopólio financeiro, exatamente. O monopólio do sul eleitoral do partido. Por causa dessa eleição de 20... O crime está em curso, então... É, o crime está em curso. O crime está em curso na minha denúncia. Exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar para o STF. Eles me atendem lá de vez em quando. Por causa que eu já fiz essas denúncias. Eles têm conhecimento. Eu liguei para lá. Agora eles me retornaram à ligação. Por causa da... Como prioridade do seu deputado federal. Eles me ligaram. Tudo bem. Mas aí você tem que entender o seguinte. A minha prisão e a da Sara. Que são essas prisões ilegais aí. Ilegais. Elas são o início para o novo Laranjal do PSL. Exatamente. Por isso que eu linkei tudo. Por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Que foi o que ele estava tentando fazer. Mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram dois grupos que estavam tentando prejudicar o presidente. Tanto o Bivar. E tanto os milicos que estão lá do lado da vista. Mas escuta. Você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro. Eu tenho o áudio dele pedindo para mim assinar, tio. Já está lá no STF. Nerão Crispim contou ainda que o esquema de Bivar, através dos inquéritos contaminados com informações falsas, tinham dois objetivos. Derrubar o presidente da república e controlar os 193 milhões do fundo partidário. Para desviar parte desse dinheiro nas eleições de 2020. É o seguinte, a expulsão do PSL foi porque o presidente quis entrar para dentro do partido e ver o que acontecia. E eles não deixavam. Para tanto, onde eu gravei tudo, eu digo que quem tem razão é o presidente Bolsonaro. Ele tinha razão que o PSL é um laranjal. Fiz o dinheiro, imagina o escritório de advogacia, o dono de escritório que é avião, helicóptero, porte, papapá, pagar 35 mil reais de aluguel numa casa. O que é o Bivar? O Bivar. É o Bivar. É o Bivar. E quem é que o Bivar foi a Bivar? Quem pediu para mim? Foi a Joyce. E o Bivar. O Bivar. O deputado já denunciou o esquema ao TSE. O tribunal já sabe e encaminhou o ofício ao Ministério Público. O esquema de desvio de dinheiro público em curso, nas eleições de 2020, utiliza escritórios de advocacia gráficas e a cota de mulheres e negros para crimes. A mulher de Nereu, Carolina Lompa, seria uma das laranjas usadas na campanha. Mas o deputado rompeu com o partido e não chegou a receber o valor de um milhão e meio de reais que Bivar havia prometido. Olha aqui, utilização indevida do fundo eleitoral conhecido como Laranjal na cidade de Canoas e PSL em Nereu Nacional e também das cotas dos negros e pardos. De contratação de empresa de aplicativo utilizando 25% do fundo eleitoral do PSL em Nereu Nacional, sendo que é um aplicativo sem culto pelo Banco do Brasil. Eu tenho a prova. Não mesmo, o expediente relata em um recado. O município bloqueio do fundo. Utilização indevida do fundo eleitoral conhecido como Laranjal, através da candidata Carolina Lompa Pereira, minha esposa, que eu tenho que denunciar minha esposa. Eu tive que denunciar minha esposa. Entendeu? Eu ia ser preso. Já por quê? Por que eu denunciei? Eu ia ser preso. Eu era o presidente da municipal, presidente do estadual que era no meu fundo. Segundo Nereu Crispim, a comandante do esquema é a senadora Soraya Tronik, do esquema das mulheres. O ministro Alexandre de Moraes já sabe que o inquérito foi baseado em premissas falsas. Há mais de uma semana, ele já recebeu um ofício do próprio Nereu, mas ainda não tomou providências legais. Um documento protocolado no STF por Nereu Crispim oficiou o ministro. O documento, assinado pelo próprio denunciante, solicitou a retirada de todos os ofícios enviados por ele anteriormente, que embasaram o inquérito. Inclusive, os pedidos de prisão, que estão sendo mantidos em segredo por Alexandre de Moraes. A reportagem teve acesso ao protocolo do arquivo, recebido pelo gabinete de Alexandre, às 13h44, no dia 27 de outubro. O próprio deputado revelou o conteúdo do ofício à reportagem. É que, na realidade, eu, como deputado, eu tinha comprado uma ideia de que eu estava defendendo uma democracia. Enfim, entendeu? E que, na realidade, acabei entendendo que eu estava defendendo um grupo partidário com exclusivo interesse de se manter na cúpula de administração desse partido. A ativista Sara Winter foi a primeira pessoa a saber do caso, da fraude. O próprio deputado a procurou para contar tudo. Eu vou te mandar, tá? Eu vou lavar minha alma contigo, tá? Porque tu sabe que me acusaram, assim, de uma série de coisas, entendeu? E eu participei de uma coisa que eu achei que estava fazendo bem, na realidade eu estava fazendo mal, mas tu vai entender. Entendi. Amanhã eu vou te receber, tá bom? A jornalista Sandra Terena foi até o local que Sara Winter permanece em prisão domiciliar para ouvir o que ela tem a dizer. Sabe que durante todo esse tempo que eu estou presa, Sandra, eu tive os meus direitos fundamentais e humanos violados, se a Suprema Corte já sabe, por que eu continuo com isso aqui na minha perna? Por que eu continuo com isso aqui? Por que eu continuo sendo tão lesada? Qual o crime que eu cometi? É um absurdo essa sensação que eu tenho de ser um bode expiatório. De descobrir, através da própria pessoa que mandou me prender e receber um telefonema e escutar as palavras, eu quero me redimir com você. Eu quero lavar minha alma com você, porque eu estava errado. A eleição é agora, dia 15. Dia 15 de novembro, você tem dias. Nós estamos fazendo essa denúncia. Se nós somos pequenos, o próprio deputado que pediu, que fez essas denúncias, já encaminhou tudo ao STF, dizendo foi tudo armação, foi tudo mentira, foi tudo uma fraude. Esse inquérito é uma fraude. O cara que construiu o inquérito está admitindo perante a Suprema Corte do país, Supremo Tribunal Federal, que tudo é uma fraude. Para caminhar com esse crime em curso. Eu quero saber se o STF vai ter a mesma agilidade para investigar e interromper esse crime que está acontecendo agora, com o dinheiro das pessoas, do fundo da partidária, o que eles tiveram para me prender, para me levar para a cadeia, para me levar para a Colméia. Parte desta trama já havia sido denunciada pelo empresário Luciano Hang, que entrou como uma ação contra o deputado, dizendo que tudo o que havia sido dito no STF era falso. O deputado federal Daniel Silveira também ficou sabendo do esquema. E no mesmo dia pegou um voo para Porto Alegre. Ele recebeu um print de um grupo chamado PSL Raiz, em que Bivar pediu a prisão de Bia Kicis. Mas ele queria que Nereu protocolasse esse pedido também no STF, utilizando as mesmas informações e premissas falsas. Meu amigo, existe a suspeita de um crime em curso. Recebi as informações, até então, sem materialidade. Fui até outro estado, após avisar quem é de direito, que você sabe quem é. Fui a outro estado, me reunir com o Delatua, que apresentou áudio, vídeos, documentos, que sugeriam ali formas orçamentárias de vida, ver, ah, bom, então, lavagem de dinheiro. Imediatamente foi rechaçada a ação, né? E pude levantar mais informações, fiz uma compilação e trouxe para que até você veiculasse, mas basicamente isso, cara. Um crime em curso, a suspeita do crime em curso, com essa materialidade. Isso aí a gente não pode ser leniente de maneira alguma. Uma vez que é descoberto e ainda tenta, com esse plano, prejudicar o presidente da República, não tem como acontecer isso. Nós não vamos permitir. A reportagem teve acesso à primeira prestação de contas do PSL nas eleições de 2020. E, diferente do que Nereu denunciou, não se trata apenas de um laranjal, mas de uma grande lavanderia. Vocês vão ver. Documentos obtidos pelo sistema Divulga Contas, do TSE, revelam que a candidata Joyce Hasselman, candidata do PSL em São Paulo, recebeu 5 milhões de reais para a sua campanha e gastou 140 mil para fazer 10 mil centinhos. Quase 100 vezes mais do que o preço de mercado. Dados do TSE revelam ainda que, em Boa Vista, Roraima, o candidato Ailton Nicoletti já gastou 228 mil reais para abastecer os oito carros da campanha. A gráfica contratada pelo PSL Nacional está em recuperação judicial e já recebeu 1 milhão e 800 mil do partido. A contadora Jocelina Matoso Balbino recebeu 600 mil pelos dias trabalhados na campanha. Em Fortaleza, Heitor Freire contratou a empresa Estratégia 2020 Assessoria de Comunicação, que já recebeu 3 milhões de reais para criar banners para a campanha. Valor bem maior que toda a campanha de Bolsonaro em 2018. Detalhe, a empresa foi aberta em agosto de 2020 e está localizada na Asa Norte, em Brasília. Está no Divulga Contas esse valor de 3 milhões, que é quase o dobro do que Bolsonaro gastou na campanha vencedora da nação. Olha, eu não sei, eu não sou a pessoa mais apta para te responder sobre isso agora, tá? Se você quiser, eu vou pegar o seu telefone, vou te passar para a pessoa que cuida dessa parte administrativa, passe o contato para você falar com ela. Não, tá bom. Vocês abriram a empresa agora em setembro, né? Eu não sei, eu não posso te falar, eu não sei de nada disso. Eu não sou a pessoa que responde isso. Mas você não é o dono? Sou também, mas assim, eu não tenho como te dizer data, não tenho como dizer nada. Eu acho que é melhor você falar com a pessoa que responde por isso. Mas o senhor não sabe que a empresa foi aberta agora em setembro? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou dizendo para você que eu posso passar o seu contato para você falar com a pessoa responsável. A minha parte é outra na empresa, tá bom? Claro, tá bom. Se você quiser esse contato, eu faço. Tá bom. Fechado, então. Tá bom? Muito obrigado, Miriam. Tchau, tchau. De nada. Boa tarde. Em Palmas, Tocantins, a candidata Wanda Monteiro gastou até agora R$ 448 mil com o seu escritório da advocacia. Em Porto Velho, Roraima, o candidato do PSL, sargento Eider Brasil, se declarou preto para receber o recurso. Mas vejam na foto como ele é. A ordem em todos os 5.570 municípios do Brasil que o PSL tem em candidatos foi para que eles forjassem ser pretos e para que as mulheres assinem recibos em branco. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Aliados do candidato Luiz Lima estão pedindo isso para as mulheres, que estão indignadas na capital fluminense. O laranjal lavanderia do PSL vai enriquecer muita gente ainda nos próximos nove dias até a eleição. As fraudes e os crimes estão em curso em todo o país. Observem as disparidades. Enquanto uma pessoa recebe R$ 70 mil para entregar panfletos na campanha do PSL e a assessora de imprensa de Joyce Hasselman, candidata em São Paulo, recebe R$ 54 mil, deputados federais bolsonaristas estão à margem das comissões da Câmara por um controle partidário, por um controle criminoso. E sete pessoas estão presas de forma ilegal, jornalistas estão censurados e empresários foram calados por inquéritos fraudulentos. Essas graves denúncias provam que os inquéritos 4871 e o 4828 são ferramentas de bivar para um crime em curso. com o objetivo de desviar parte dos R$ 193 milhões do fundo partidário e tentar derrubar o presidente da República por meio de um golpe, utilizando-se do nobre poder judiciário brasileiro e da Suprema Corte. De Brasília, Oswaldo Eustáquio.